A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 17 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado o grande no reino dos céus. Muitas vezes nós vivemos pensando em obrigações e ao pensar em obrigações eu posso até ter um tipo de reflexão que diminui o valor da norma que eu devo cumprir. Será que uma mentirinha pode falar e não uma mentirona? Será que roubar um centavo é menos pecado do que roubar um milhão? Quando a gente fica enquadrado só no cumprimento de obrigações, então nós não entendemos nada da lei de Deus. Jesus veio trazer o seu mandamento, o maior dos mandamentos, que é o amor a Deus e amor ao próximo, e amar-nos como ele nos amou. O segredo está neste como. E quem pratica este mandamento vai praticar todas as outras coisas. Um pai de família, ou quem sabe uma mãe de família, são pessoas que fazem muito mais do que as suas obrigações. Mas não tem que ficar olhando ali uma letrinha para dizer se está cumprindo. Não, fazem por amor. Quando você faz por amor, você faz muito mais do que aquilo que pode parecer uma obrigação. Que Deus abra o nosso coração para que nós pratiquemos a palavra dele com toda a disposição, com toda a confiança. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto